Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Eu hoje trago mais uma abertura de caixa do Boticário, né? Hoje é o meu segundo pedido do ciclo 10, essa revistinha aqui ainda, né? O meu segundo pedido, essa campanha vai até o dia 1º de julho. Então esse é o meu segundo pedido, então vamos lá, né? Como vocês gostam de abertura de caixa, então vamos lá, abertura de caixa. Deixei tudo aqui aberto, hoje não tem sacos, viu, pra fazer barulho. Dessa vez veio na caixinha bonitinha. É porque quando eu vou na central, fazer pedido diretamente lá na central, vem em sacos, né? Então quando eu recebo em casa, vem em caixas. Quando eu tô com pressa, assim, que o pessoal quer logo, né, os produtos, aí eu vou logo lá. Se bem que essa nem demorou, chegou um, eu fiz o pedido ontem e chegou hoje, né? Foi rapidinho. Eu peguei o Quasar, que tá em promoção, né? Esse aqui é pra estoque, ele tá num preço ótimo, né, o Quasar. O tradicional tá por R$69,90. O Quasar Fire também tá no mais barato, então eu peguei pra estoque. Né, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, pra lucrar, né? Quando tá mais barato, a gente lucra mais. Então eu peguei cinco, né, Quasar tradicional. Aqui, cinco. Peguei, sim, o Quasar Fire. Gente, a mulherada adora esse perfume pra usar. Tem várias clientes que usam esse Quasar Fire. Então eu peguei mais... Um, cinco. Meu estoque. Pronto. Aí eu peguei aqui o Anny, é que já é de cliente. Aí eu peguei cinco... Cinco? Cinco desodorantes desse aqui, desse Cuide-se Bem. Tem clientes que só usam esse desodorante. Sempre que acaba, elas me impedem. Só esse aqui, essa linha aqui, que é o leite e mel. Só querem desse. Ah, aqui também tem da Intense. Eu nem sei o que que é isso aqui. Aqui é de cliente. Acho que é base. Ou é pó. Nem sei. Ah, não. Já sei o que é. Gente, eu tô sem óculos, não vai dar pra ler. Tem que jogar assim pra ler, mas não vai dar. É um iluminador, gente. A pessoa cega não dá. Aqui eu tenho... É um trio de... É trio? Trio de sombras. Também de cliente. Deixa eu abrir aqui. Se tá pra abrir... Ai, pô. Bem bonita, né? Da Make B. Deixa eu ajeitar aqui. Geralmente não abro nada, né? Mas aqui já veio assim, aberto, né? Então... Eu abri só pra vocês verem. Os produtos... Eu gosto de entregar o cliente lacrado, né? Quando eu era consumidor, às vezes eu recebia produtos assim, já abertos. A gente via que... Né? Que a pessoa tirou, que abriu e tal. Eu não gosto. Mas aqui eu abri só porque ele já está aberto, né? Então, não mexi. Tá tacto. Aqui também tem vários produtos da Intense. Aqui é base. Aqui é o delineador líquido da Make B. A gente não vai abrir, não só vai rasgar. Aqui essas caixinhas de batom. Aqui foi brinde, Sophie. Loção hidratante. Aqui eu gosto de deixar pra quando tem algum aniversário assim, que aparece, assim, de última hora. Pra as minhas, né? Darem de presente. Aqui com azar desodorante. Isso aqui é o Malbec, que foi brinde. E o grande color Malbec. Aqui são pincéis, né? Da linha Intense. Aqui também é batom. Aqui é esse brinde. Eu alcancei a faixa de brinde. Ganhei esse ameixa negra. Que é uma delícia. O brinde já está acabando, né? Hum, muito gostoso. O ameixa já está acabando, já vai ficar por aqui mesmo. De brinde foi isso. É o ameixa negra, o florata, a morro de lavanda, esse desodorante e o Sophie. Esses foram os brindes. Aí tem mais coisa, gente. Eu peguei também, ah, esse estojo que foi dos namorados. E que sobrou, né? Quando sobram alguns estojos, eles colocam, né? Pra gente, né? Ficar insistindo pra gente pegar, né? Existindo. Engraçado. Quando tá na época, a gente vai vendendo, vendendo, vendendo. Quando encerra, a gente procura, não tem mais. A gente procurou várias, várias vezes esse estojo não achei, né? Quando é agora, depois que passou o dia dos namorados, esse que surge o estojo dos namorados, né? E aí, como tava no preço bom, eu peguei, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir porque aqui não é pra cliente, né? Aqui eu vou separar, né? Eu vendi separadamente. Então eu posso abrir, né? Este estojo geralmente vai ser difícil de vender, se vocês fazem. Então aqui esse é o estojo que eu achei muito... Tava um preço muito legal, né? Foi muito procurado. Do Malbec, gente, ó. Esse é o Malbec, o azul. E o tradicional, o Malbec Noir. O Malbec tradicional. Esse estojo, assim, foi muito procurado no dia dos namorados. Só que esgotou rapidamente, né? Eu vou vender separadamente, né? Fica mais... Mais em conta, né? Fica melhor pra vender também. Nem sempre a pessoa, caixa linda. Eu amo caixa, gente. Eu amo caixa. Eu vou vender separado e a caixa é minha. Eu amo caixas, amo mesmo. As caixinhas pra gente guardar a coisa, organizar, é tão bom. Peguei dois desses, né? Aproveitei e peguei dois. Muito bom. Vou separar os dois e vou vender separadamente. Né? Essa revista teve muita promoção boa. Muita mesmo. Essa... Esse... Paza e tal. Um preço excelente, né? Quem quer, né? Quem gosta desse perfume. Né? Pra estocar. Muito bom. Gente, eu falei, né? Que tava desconfiada de perfume, que ia sair de linha. Gente, eu... Assim, é suspeita a minha. Então, assim, eu não vou sair falando, né? É especulação. Eu tenho essa desconfiança. Eu tenho essa suspeita. E nos comentários, muita gente ficou perguntando. Liz, é tal perfume, é esse perfume, é aquele perfume. Mas, assim, eu não vou poder falar, né, gente? Sem se confirmar, realmente, eu ouvi buchichos por aí. Porque nos grupos sempre rola os buchichos, né? Se eu ouvir buchichos, se eu souber de algo que se confirme. Então, eu falo pra vocês. Ó, gente, é esse perfume, tá? Mas, por enquanto, eu não vou falar porque é especulação. E não é feminino, não. É um perfume masculino, tá? E... É assim. Eu tenho essa suspeita, mas, assim... Quanto não confirmaram, eu não vou falar pra vocês, né? E essa revista tem muita promoção, gente. A linha Quasar tá em promoção, né? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui. Só que eu não tô achando o que é. É, é isso. É, outra coisa, gente. Um dos vídeos que eu fiz, alguém falou comigo. Perguntou se eu estava triste, né? Eu fiquei até feliz com isso, porque, assim... Mostra o carinho que vocês têm comigo, né? Que vocês se importam com a gente. Quem gosta mesmo, quem curte, quem acompanha, se importa, né? E presta atenção, né? Na gente aqui do outro lado. E, às vezes, eu tô... Nem que eu esteja triste. Porque, assim, se eu estiver triste, eu não venho gravar de jeito nenhum. Se eu estiver batida, assim, por algum problema, eu não vou render. Então, eu nem vou pra cá fazer vídeo. Porque eu sei que eu vou sair, né? Como eu já deletei muitos vídeos. Porque não ficaram bons. Porque o meu estado de espírito não estava legal. Então, assim... Às vezes, eu tô, assim, comparecendo de cansada. Às vezes, meu dia foi muito corrido. Né? Corre, corre. Esses últimos dias mesmo, eu ia viajar. Então, eu tava resolvendo várias coisas antes de viajar. Então, eu achei, assim, muito legal que a menina veio e colocou no comentário. Lise, você tá triste, você tá batida, você tá com a cara tristinha. Mas, não. Não foi... Não tava triste, não. Realmente, foi corre, corre mesmo. Só isso. Eu tô ótima, graças a Deus, né? Então, obrigada pelo carinho de vocês, tá bom, gente? E, logo, logo, eu vou sortear. Porque eu tô sem tempo, gente. Mas, vou fazer o sorteio daqueles dois perfumes que eu falei, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo.